Boa tarde a todos que nos acompanham agora ao vivo na Vozão TV. Estamos a início da coletiva de imprensa pré-jogo de Serra e Itabaiana pela oitava e última rodada da Copa do Nordeste. O que acontece amanhã às 21h30 na Arena Castelão. Aqui conosco, presente, o atacante de faca do Barceló. Boa tarde, Barceló. Boa tarde. E para dar início às segundas perguntas, o Eduardo Trovão do Futebol Ais. Boa tarde, Trovão. Boa tarde, Abreu, pessoal. Barceló, boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Eduardo Trovão do Futebol Ais. Queria que você falasse de como você está desde que você chegou, até agora, fizesse um geral da sua adaptação, mas também falasse do jogo. Será que até duas rodadas, estava em sétimo, parecia uma situação complicada, agora depende dele, vencer, se classificar, jogando em casa, contra um time que é lanterna do outro grupo, que já não aspira mais nada na competição. Obrigado. Bom, em quanto ao processo de adaptação que eu tenho, eu acho que foi muito bom. E aí, pouco a pouco, últimamente, tenho meus primeiros partidos consecutivos como titular, acho que me podido ir adaptando bem a a ideia do treinador, a ideia do clube, tendo bons rendimentos, obviamente, ainda falta por melhorar, continuamente se pode melhorar, mas acho que se vai por um bom caminho, e em quanto ao partido de amanhã, como você disse, há duas fechas por aí, estávamos fora das quatro primeiras clasificações, e acho que com dois triunfos muito importantes, sobretudo no clássico, e um triunfo em uma cancha muito difícil como foi o partido anterior, nos posiciona em um lugar onde dependemos exclusivamente de nós, vamos a jogar em nossa casa, com nossa gente, assim que temos uma grande oportunidade em um grupo que foi muito parecido, acho que apenas um rival de nosso grupo que não tem chance de clasificar, depois o resto, estamos todos em condições, então sabemos da importância e do objetivo que temos por diante, que é passar na próxima ronda. Marcelo, tudo bem? Tudo bom. Lucas Catribi, Globo Esporte. Como você avalia esta semana? É uma semana muito importante, talvez a semana mais importante até agora do ano, porque tem dois jogos decisivos, um pela Copa do Nordeste e o início da final do Campeonato Cearense, e já deu para observar nas declarações dos jogadores, dos seus colegas, que o Campeonato Cearense é uma grande prioridade, é uma semana importantíssima, e como se manter focado, centrado nessas duas decisões que vêm por aí? Sim, quando começou o ano, quando me tocou chegar ao clube, sabíamos que os dois objetivos principais que tínhamos eram o torneio estadual e a Copa do Nordeste, acho que um dos primeiros objetivos que o cumplimos, que era chegar a essa final esperada, e, como você disse, é uma semana muito especial, onde se definen muitas coisas, onde acho que temos que ir passo a passo. O primeiro objetivo é amanhã, onde temos que ganhar para poder clasificar em o melhor lugar possível, porque, bom, isso te daria a vantagem de jogar em casa, para depois pensar na primeira final, que sabemos que é um grande objetivo que a instituição tem, que temos nós por diante, e, bom, como eu te digo, enfocarnos primeiramente no partido de amanhã, para depois pensar na primeira final. Marcelo, aqui, Pedro Pinheiro da Band, boa tarde, tudo bem com você? Tudo bom. Queria saber de você, como é que está o teu português, que a gente viu até uma vez você ali no campo, falando um pouco mais. Eu fico falando pouco a pouco, mas, para ter confiança hoje, prefiro falar espanhol que, que, bueno, eu creo que nós vamos entender um pouquinho melhor. Mas já está desenrolando direitinho, né? É, eu entendo bem, entendo tudo o que você fala, eu falo também um pouquinho, mas é ter confiança um pouco, pouco a pouco. Aqui, Marcelo. Boa tarde, Marcelo. Alisson Leymar, Rádio Razão. Queria que você falasse um pouco sobre esse teu momento como titular do Ceará, né? Você chegou um pouco depois dos outros atletas contratados, o Ailon iniciou como titular, pelo menos naquela posição, né? No homem da referência, você tem sido oportunizado, e eu queria que você falasse um pouco sobre esse teu momento. Sim, como falei um pouco anteriormente, eu acho que foi um processo pouco a pouco de adaptación, costou chegar um pouco a habilitação, em quanto a papeleos e contratos, e isso por aí me deixou um par de partidos afuera ao começo, mas eu acho que me he ido adaptando bem. É um futebol muito novo para mim também, do que venia acostumbrado anos anteriores, e como todo lugar novo onde chegás, necessitas esse período de adaptación, de conhecer a tus companheiros, que eles te conozcan também. Estes primeiros partidos de titular consecutivos que tive, eu acho que pude fazer bem, me vengo adaptando bem, e, bom, isso dá confiança também a um a seguir melhorando. Obviamente, continuamente, um tem que melhorar, porque tem uma grande competitividade dentro, que é muito bom, porque eleva o nível de todos. Comparto posições com delanteros muito bons, como Sonailon, Saulo também, então isso te leva a ter que esforçar-te e dar o máximo. Eu acho que isso consegui fazer nos partidos que me tocou, então sei que tenho a confiança dos meus companheiros, do treinador, e, bom, como te digo, seguir melhorando, que ainda falta muito. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde. Danilo Queiroz, do Futebolês. Prazer em falar com você novamente. Igualmente. Eu queria saber da sua adaptação, em campo, nos treinos, que as coisas são diferentes, onde você treinava, jogava de um jeito, aqui, de outro. O que você já pegou, o que você já adaptou, o que ainda precisa adaptar, e também no fora de campo, a cidade, a forma como a cidade é, e o seu dia a dia. Agora você mora aqui, agora você vive aqui. Eu queria que você falasse dessa adaptação. Dentro de campo, fora de campo, treino, cidade. Bom, dentro do campo, eu acho que eu tenho avançado. A verdade é que cada vez me sinto melhor. Como comentaste, o futebol brasileiro é diferente ao que eu estou acostumbrado. É um jogo muito mais físico. Me a tocado viverlo, com os treinamentos, com os partidos também, onde você exige físicamente demasiado. Jogos continuamente também, isso é algo novo para mim, porque geralmente nos mercados onde eu estou se jogava fim de semana, depois fim de semana, e aqui cada dois partidos, cada dois dias, perdão, estás jogando um novo partido, e isso te exige máximo cuidado, máximo alimentação, e, bom, isso é a verdade que o clube te o brinda, e você se vai adaptando a isso. Físicamente vengo melhorando, me vengo sentindo cada vez melhor, então isso te dá confiança para seguir trabalhando e seguir evolucionando. E depois, em quanto a a vida fora do futebol, eu vivo com minha novia aqui, a verdade que nos han tratado de muito boa maneira, se vive muito bem, a gente te demonstra continuamente o carinho, assim que, que, bom, a verdade que em todos os aspectos estou muito feliz de ter chegado aqui, me encontrei com um clube super profissional, onde te brinda tudo o que o jogador precisa para poder entregarse ao máximo, então, você tenta esforçar-se e devolver essa confiança que tem depositado nisso. Acundo, aqui, boa tarde. Boa tarde. Sou o Horácio Neto do Jornal O Povo, da Rádio O Povo CBN, e o Mancini falou na última entrevista coletiva até que na madrugada de sábado e na madrugada também de domingo, alguns jogadores tiveram virose e tiveram tratamento todo especial para poder jogar. Não sei se você tem em rede social, se você consegue acompanhar, mas isso acabou saindo muito positivo para a torcida. A torcida viu que esse grupo está realmente muito comprometido. Eu queria perguntar se você foi um desses atletas que acabou tendo essa virose, acabou tendo esse problema de saúde, mais conseguiu comparecer, conseguiu atuar. E também, como foram os bastidores desse momento ali que os jogadores acabaram ficando aduentados, mas se você e vocês conversaram alguma coisa para que pudessem atuar, como foi esse passe-to. Sim, acho que isso demonstra o comprometimento que tem este plantel com o clube. Acho que se demonstrou que queremos estar, que sabíamos da importância do partido. Eu particularmente tive algum sintoma, mas graças a Deus me permitiu poder jogar, esforçar-me e acho que todo o grupo está nessa sintonia. Sabemos o importante que era o partido anterior, tudo o que se vem também. fala da união e da entrega que tem este plantel, que também obviamente é bom que se vea de fora, porque é uma sintonia que temos que ter todos, tanto nós dentro do campo, como os dirigentes nos mostram fora, a torcida também, constantemente dando nosso apoio. então isso vai criando um ambiente especial para poder lograr grandes coisas. Facundo, Levy Medeiros aqui do torcida Amiga, tudo bem? Tudo bom. Facundo, você atua como centroavante, e até o próprio torcedor tem aquela brincadeira, deu 9, usa a camisa 31. Facundo, eu queria saber se você já chegou a atuar em outras posições. Sim, em anteriores clubes me tocou jogar por aí um pouco mais retrasado, como um falso 9, como se fala um pouco agora no futebol moderno. Eu jogado em vários sistemas, como só 9 de referência, com doble punta, então, um vai tratando de adaptar a o que pide o entrenador, a o que pide o sistema de jogo. Por aí, hoje em dia, me está tocando jogar somente de 9 mais de referência, então, por aí, não salgo tanto a jogar, às vezes, não participo tanto, mas é simplesmente por a função que é esse sistema que pide. Então, se trata de aportar do seu lugar para o funcionamento general do equipe. Facundo, Rodrigo Cavalcanti do canal do Vozão, eu queria te perguntar sobre o tamanho da importância que tem essa sequência para você. E mais do que isso, eu queria também te perguntar sobre se você entende dentro do processo desde que você começou a ser titular que o Mancini até deu um pouco uma modificada no sistema tático, ele jogou o Aylan um pouco ali mais para o lado de campo, te centralizou um pouco mais. Como é que está sendo esse diálogo, como é que está sendo essa adaptação a essa questão do posicionamento dentro de campo? Sim, a importância a tenho clara desta semana muito especial que temos por delante. São dois objetivos que o clube se planteou a começo do ano, onde dependemos pura e exclusivamente de nós, então, sabemos dessa importância e estamos comprometidos para poder alcançá-lo, indo passo a passo, primeiro o partido de amanhã e depois enfocarnos já na primeira final. E por aí, sim, as características com Aylan em algum ponto são um pouco diferentes. Ele é um jogo mais de asociación, o que realiza ele, tirando-se um pouco mais atrás, e hoje o que eu estou fazendo é ser mais referência para gerar espaço sobre todo aos volantes que hoje estão jogando, Castillo, Lorenzo, Mugni, que gerar esses espacos para que eles podam ser os generadores do jogo e eu vou finalizar. Por aí, o que comentava, não consigo associar-me tanto, mas por essa função táctica que se me está pedindo. Se em algum momento tenho que retrasar-me e associar-me mais com os volantes, também acho que estou capacitado para ser. Facundo, aqui de novo, fala da torcida do Ceará, do Castellão cheio, sobretudo nesse cenário de vitória, como tem acontecido, como aconteceu no clássico, como pode acontecer amanhã contra o Itabaiano, eu queria que você falasse dessa tua sensação de ver esse tipo de cenário. Algo incrível, la verdad que é a primeira vez em minha carreira que me toca jogar com uma torcida tão impressionante como a de Ceará. Creo que no último clássico foi impressionante do que se viviu, não se sentia essa diferença por aí de porcentagens no estadio, continuamente alentando, e isso é algo que a um não o motiva, estando aí dentro da cancha se te eriza a pele porque te motiva a ir hacia adelante, a querer ganhar, a dar-lhes alegria, e como digo, o ambiente que se ha generado nesses primeiros meses foi muito especial e acho que isso tem que manter ao longo do ano, para poder lograr os objetivos que temos por delante, que sem dúvida temos muita confiança de que estando todos unidos vamos poder lograr. Bacelo, queria que você falasse do momento, como é que você observa o time, se está em um processo de evolução, se está bem depois desses resultados em sequência, resultados positivos, teve um empate também contra a equipe do Ferroviário, mas teve duas vitórias seguidas, e eu queria saber de você, o que você já conheceu pela cidade, aqui no estado, já sabe o nome de algumas coisas, de praias, já experimentou a comida nordestina, o que você gostou, o que você não gostou? Bom, que dizer-te, a verdade que eu justo vivo em frente, em Beira Mar, então, tenho a playa cerca, aí em frente, então, cada vez que posso, cruzo com a minha novia para caminar um pouco, e, a verdade que é um lindo lugar, a comida é muito parecida ao Uruguai, então, você está acostumbrado, e, a primeira pergunta, recordame que... Ah, sim, acho que temos ido evolucionando ao longo dos partidos e ao longo do tempo, acho que nos últimos partidos se viu o progresso de um equipe mais sólido, por aí, em alguns partidos recebíamos demasiados goles, e acho que nos últimos dois partidos pudimos manter o zero no arco, que é algo muito importante, temos demonstrado que todos os jogadores de primeiro ao último, por aí, o que tem menos minutos ou o que tem mais, todos estão preparados para fazer isso, e estamos todos comprometidos, então, isso eleva o nível, a competitividade interna que temos é muito importante para seguir evolucionando, acho que se vai por um bom caminho, e, bom, tem que coroná-lo com bons resultados, e, se Deus quiser, esse campeonato tão esperado. Marcelo, aqui novamente, hoje o Ceará só depende de si para se classificar para a próxima fase da Copa do Nordeste. Há uma semana atrás o cenário era outro, o torcedor ainda estava um pouco aflito com a questão da posição do time na tabela de classificação, como é que está a cabeça de vocês para essa partida, sabendo que só depende de vocês dentro de campo? sobre todo, com muita tranquilidade, com confiança no trabalho que veníamos fazendo, confiança na capacidade do todo o plantel, do corpo técnico, tendo bons resultados, acho que, se não me equivoco, só perdemos um partido no que vai do ano, então, isso marca que somos um equipe duro, que, obviamente, temos coisas para melhorar, como todo equipe, mas, nos momentos em que se necessitou esse plus, o pudimos mostrar, e, bueno, isso teve como resultado depender de nós mesmos e marca da jerarquia que tem o plantel. Marcelo, é óbvio que todo atleta, todo estrangeiro, quando chega a um outro país, ele tem uma certa dificuldade num futebol diferente, numa cultura diferente, tem toda uma questão de adaptação, e eu queria te perguntar, pessoalmente, para você, como tem sido essa adaptação, você tem tido algumas dificuldades, como é que está a tua adaptação ao futebol brasileiro, ao clima daqui, à realidade do Brasil? Sim, é uma adaptação que, como você diz, todo estrangeiro tem, o clima aqui é bastante pesado, é algo que se sente, havia estado em Guayaquil quando jogu em MLE, que também é um clima muito húmedo, muito calor, acho que aqui faz mais ainda, então, são factores que são novos para um, que leva seu período de adaptação, a continuidade de tantos partidos, também é algo novo para mim, e, bom, eu acho que o venho fazendo bem, me vou adaptando bem, físicamente, sinto que vou evolucionando, então, isso dá confiança para seguir, eu tenho minutos, eu posso jogar titular também, então, tudo isso, são muitas coisas que vão sumando e que a gente dá confiança para seguir crescendo e ter confiança para poder demonstrar o que tenho como delanteiro. Marcelo, o Ceará, como foi dito aqui, ele depende só de si, vocês vencendo estarão classificados, aí a classificação, a colocação vai ser definida pela rodada, pelos outros jogos, mas vencer ou classificou, essa é a parte, assim, certeza. Aqui, vou te explicar uma expressão nossa que se chama pegadinha, tem uma pegadinha, vocês vão enfrentar um adversário que vem com um time que não é o principal, que ele não aspira mais nada na competição, e a gente chama de pegadinha algo que parece muito fácil, mas às vezes nem tanto assim, você acaba caindo na pegadinha. Como fazer para não cair nessa chamada pegadinha, nessa situação em que se coloca à frente algo que parece tão fácil, porque vocês vão enfrentar a equipe eliminada, que não vem com seus principais jogadores e só precisam da vitória, como fazer para que isso não traga aquela soberba e a equipe acaba não conseguindo o seu resultado que quer dentro de campo. Eu acho que o principal é respeitar ao clube, respeitar à linchada e tomar o partido como uma final. Eu acho que que passa por aí. Estar concentrado 100%, não subestimar a ninguém, porque não seria a primeira vez que subestimar a um rival e te encontras com algo que não queres. Então, eu acho que que o temos claro, sabemos da importância do partido. Nós não escolhemos rival, o rival que temos por delante sempre vamos a querer imponernos e imponer o nosso jogo. Então, eu acho que o grupo tem claro isso, de que vai ser um partido duríssimo, não importa se eles estão eliminados, se vêm com jogadores menos. Todos querem jogar contra o Ceará, todos querem ganhar. Então, eu acho que vai passar muito por a concentração e este equipo demonstrou que quando se lhe exigiu ao máximo ou se lhe exigiu concentração, respondeu. Então, eu acho que essa é a clave para o partido de amanhã. Facundo, aqui novamente, dentre os jogadores estrangeiros do Ceará dessa temporada, somente o Mugni já está adaptado, tem a rotina aqui. Até você respondeu muito sobre essas questões de adaptação, mas eu queria saber um pouquinho do seu relacionamento com os jogadores. O Castro, Facundo Castro e também o Recalde, esses atletas que estão na mesma situação que você, que estão a primeira vez aqui no Brasil. E também, se tem alguém do elenco dos brasileiros ou até pode ser o Mugni também, que já está bastante adaptado, que te ajuda em todas essas questões, tanto de convívio, obviamente, que todo mundo merece um convívio em sociedade, mas também nas questões básicas em relação a que você ainda não entende, como é que tem sido essa relação e qual do elenco você é mais próximo? Sim, a verdade é que no personal me recebieron espectacular, todos os companheiros, se colocaram à disposição seguida. Por aí, os primeiros dias, as primeiras semanas, o tema do idioma marcou uma distância, uma diferença de entendimento, mas a medida que já fomos começando a falar um pouco mais, já nos fomos entendendo. Também ajudou muito que Facundo, que já havíamos sido companheiros, ele fala perfecto português, então, isso ajudou muito na adaptação. por aí, Jorge e eu somos os que venimos um pouco mais rezagados com o tema do idioma, mas já entendemos perfecto, tratamos de falar, porque sabemos que o idioma aqui é português, então, tem que respeitar isso também e ser profissional e poder falar o quanto antes. Lucas também fala muito bem, já há muitos anos que estão aqui, mas não recebeu bárbaro. Na verdade, eu tenho muito boa relação com todos, me llevo muito bem com Saulo, com Richard, são grandes pessoas que sempre se ponen à disposição para que a um não lhe falte nada, mas de primeiro ao último, tanto meus companheiros como o pessoal do clube, os dirigentes, sempre estão continuamente preocupando-se para que a um não lhe falte nada e se possa adaptar o mais rápido possível. Barceló, Edson Rodrigues, torcida amiga. Barceló, o Serrage está invicto fora de casa, conquistou aí praticamente 10 dos 12 pontos que tem hoje na tabela, e longe da Arena Castelão. Então, e somente conquistou dois, que foi contra o ABC e a equipe do Autos. E aí, eu queria saber de você, Barceló, como você avalia essa questão do Ceará não ter conseguido essa efetividade dentro de casa. O que é que vocês, como grupo, avaliam essa questão dos pontos dentro da Arena Castelão? Sim, por aí temos cedido pontos em alguns partidos específicos que não poderíamos ter dado, por exemplo, o partido de ABC, onde íamos 2-0 arriba e logran empatarnos, mas como todo processo, muitas vezes, as coisas nos salen como uma espera. O tema é como te repones a isso. Por aí, esses pontos que perdíamos em casa, os recuperamos jogando de visitante, então, acho que é encontrar uma regularidade. Acho que, sobretudo, quando comece o Brasil Airao, essa regularidade, esse equilíbrio vai ser muito importante para pelear o objetivo principal, que é subir a primeira divisão. Acho que temos feito mais forte, como comentava, concedíamos demasiados goles em alguns partidos, e isso por aí nos complicava um pouco, que nós temos corrigindo, porque não é culpa somente dos defensores. Defendemos os 11 que estamos no campo, então, é uma questão de solidez de todo o equipo, que por aí em alguns partidos não o encontrávamos ou se complicava um pouco, mas acho que nós fomos melhorando e, ao invés de ataque, nos últimos dois partidos não recebemos goles, então, acho que passa por aí ser um equipe sólido em defesa para poder depois marcar a diferença no ataque. Sobre essa questão da Copa do Nordeste, desde quarta-feira passada, o Ceará vem vivendo a Copa do Nordeste da sua forma mais movimentada possível, veio uma vitória no Clássico Rei, 1x0, veio uma vitória contra o 13 pelo placar de 1x0, e agora vem esse jogo final diante da equipe do Itabaiana dentro de casa. Eu queria te perguntar sobre um ponto em que até onde vocês estão inseridos e que vocês estão cientes do que está acontecendo. Vocês eram sétimo, venceram a Fortaleza, venceram 13, foram para a segunda, voltaram para a terceira. Nesse momento é terceiro com a diferença de dois saldos, de dois gols em relação ao CRB, que é o segundo colocado. Vocês têm noção, por exemplo, de que uma goleada pode voltar vocês para a segunda colocação, mesmo com outro adversário vencendo? O que é que você sabe em relação à pontuação atualmente da competição? Sim, a vista está o parejo que a sido o grupo. Prácticamente todos os equipos do grupo estamos com chances de acceder a a seguinte ronda. Justo hoje estava vendo por aí nas redes sociais a quantidade de pontos do grupo do nosso comparado com a quantidade de pontos que fez o outro grupo. Então, isso marca a qualidade de rivales que temos no nosso grupo. O principal é ganar e clasificar. Nós, sabendo que que ganando vamos a ter muitas chances de acceder a a seguinte ronda. Se depois é por maior quantidade de gols melhor, porque quanto mais arriba na tabla de posições terminemos melhor por o tema da ventaja deportiva para jogar em casa. Pero, sabendo que sim ou sim temos que ganar e depois dependerá também de o que hagan os rivales, como lhe vai a eles para ver em que posição terminamos e se podemos lograr essa clasificação. Muito obrigado. a todos que participaram da entrevista. Obrigado, parceiro. Vamos junto. Obrigado. Obrigado, boa tarde.